E estamos do ar, como é que é? Gostaram? Peraí, não sei se vocês perceberam o que é que aconteceu hoje. Este falinho não. Nós pusemos um relógio hoje, porquê? Para tirar aquele, vocês estão a ver aquele momento inicial constrangedor, que eu estou sempre aqui e coisas de a partilhar, e não sei o quê, estranho, depois a televisão nadar, e não sei o quê. Então agora, pomos 5 minutos antes, e começou tudo impecável. Marco António da Lucky Duckies! Opa, e por causa de uma aposta, eu assim, o Marco António não se pode sentar ali sozinho. E eu não pedi encarecidamente ao Emanuel que se sentasse ali também. Emanuel, hoje num registro mais sólido. E para mim é um esforço muito grande eu estar aqui hoje e me esforçar imenso. A gente já explica o porquê. Boa noite. Fomos ao Quinzena, se vierem a Santarém, o Marco António... O Marco António ficou ali agarrado. A malta no Quinzena tem uma frigideira gigante, que eles chamam de... De barro. De febras cancã. Febras cancã. Porque parecem aquelas batatas fritas a dançar o cancã. Exato. E aquilo é só das coisas mais geniais de sempre. E eu disse ao Marco António Marco, eu vou escolher porque tu vais adorar isto. E nós queríamos vir embora e o Marco António ainda estava a molhar pão e ia comer aquilo. Opa, agora... A minha família está a ouvir isto e começam a dizer eu bem disse para tu fazer dieta. É mentira! Já estou... Eu ia dizer que não comi nada de que fizesse mal, já estás... O Emanuel juntou-se a nós para estarmos aqui numa nice. Estamos aqui numa nice. Eu prometo não ser muito intrusivo. Boa noite a todos. Ó, Marco, já visteste como é que isto funciona? Eu já vi que tu estás muito bem apetrechado. Isto é um ambiente vintage, mas com alta tecnologia. Mas em bom. Portanto, ter a modernidade com glamour, isto só mesmo há David Antunes. Muito obrigado. Não, e depois é assim. Eu fiquei muito honrado em vir e tenho que confessar o seguinte. Eu tenho visto, sou teu fã, teu colega e teu fã e vejo às vezes os teus diretos e nem sempre tenho a possibilidade. E eu tive muito medo de vir porque tu tens um público muito crítico. Não crítico, no bom sentido. E eu sei que não sou um grande cantor, sei que às vezes digam notas que não têm piada nenhuma. O que é que é ser um grande cantor? Um grande cantor? Diz-me lá. O que é ser um grande cantor? Um grande cantor é um gajo que defende bem os cantos. Para mim um grande cantor é um gajo que canta com o coração. Oh, meu amigo. Cucu, 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 coração. Cucu, coração, cu. Eu, por exemplo, canto com o cucu, coração. Não, portanto, tens o tênis. Cucu, cucu, coração. És um indivíduo que canta mesmo com o coração e tens os cabos dos dedos ligados ao coração diretamente enquanto tocas e vais buscar as notas. Já eu, desafio imenso, mas consigo a simpatia do público, a nota vai pelo ar desafinada e chega lá, eles como simpatizam comigo, o ouvinte faz pitch correct. Deixam-me dizer aqui, o Marco António, quando chegou aqui, estava muito preocupado. É pá, mas tu depois tens lá uma malta que depois pode começar a atacar e pode dizer coisas. Não, e tu sabes que eu sou um gajo que tem alguma receita. Fazer o auto-vitimismo. Isto é tudo malta. Toda a malta que está a começar. Já preparei lá uma corda para me enforcar, assiste correr mal. Não vai correr nada mal. Toda a malta que está aqui. É que assim não vejo o que é que vão dizer mal de mim. Toda a malta que está aqui em direto. Olha, a malta vai começar a entrar aqui. Estão a começar a entrar agora. o Ricardo Beira. Diz boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós temos um ecrã. Para quem for a primeira vez que está a ver isto ao vivo. Grande Luísa. Grande Raul Imaginário. Oh Raul, tu és real ou és imaginário? Pronto. Ricardo Beira. Isto é tudo malta super... Olha, oh Marco. Bem, com o Jorge ninguém faz farinha. Marco, isto é tudo malta super simpática. Ótimo. E vais perceber que vamos estar aqui um... uma horinha ou duas ou três horas. Mas sabes o que é? Eu em Satarenção me senti bem logo por uma razão. Sim. É porque a minha primeira grande memória de Santarém foi serem pioneiros de uma coisa chamada Festival de Gastronomia. Ninguém sabia o que era a palavra gastronomia em Portugal. Ok. E quando eu vinha às feiras de gastronomia era chavaleque novo de 13, 14 anos. Eu pensava sempre no ano que vinha para voltar a Santarém para algum familiar meu me trouxesse aqui à gastronomia. E hoje estou aqui num sítio emblemático que é o Crema. É verdade. Onde tu tens aqui o teu estúdio. E o espírito gastronómico mantém-se. Sim. Não fosses tu fazer um brainstorm connosco na taverna do Quisena. Olha, vamos começar com música. Isto vive de quê? Nós vamos tocando algumas músicas. O telefone já não trabalha diz ali o nosso amigo João Pedro. Aí João Pedro Santos o telefone trabalha. Nunca mais fizemos realmente nunca mais fizemos o telefone a trabalhar. É este aqui não. É, eu estou a olhar para ali ele está desligado realmente. Está desligado. Mas eu já o ligo. Queridos, se quiserem ligar é a partir deste momento. Já o ligo daqui a um bocadinho. de Body Liar para o podcast Cantor da História da Vila de Tôneos. Eu hoje estou só aqui estou só a ver. Olha, eu hoje estou sem cera no cabelo. Mas estás maravilhoso devo dizer. Estou. Puxa assim. Devo-te dizer que estás Tu tens cera no teu cabelo, Marco. Eu não tenho cera. Tenho abdum. Aquela patinha. Tu andas sempre com o cabelo assim a vintage old school. Eu uso desde que fui ao gineto que era o barbeiro lá da pova de Santa Eria e ele me fez este penteado que vi resultados de marketing e nunca mais abandonei. Ah, ok. Eu no entanto já não tenho cabelo portanto já não posso querias ter o cabelo igual ao Marco António gostava de ter se eu tivesse o cabelo que tem o marco. Olha, vamos que eu saio com música. Vamos lá. O Marco António muitos de vocês conhecem dos The Lucky Duckies e é por aí que nós vamos fazer esta noite hoje. Música vintage música dos anos 50 dos anos 40 dos anos 60 Começar com o vintage swing and rock and roll é o que nos define. vintage que é a moda antiga não é? Swing porque tem um balanço e o rock and roll Ah, eu pensava que swing era daquelas Ah, o swing swing quer dizer balançar só que depois há aí uma modalidade há uma modalidade sociossexual em que eles swingam e dão falta o conceito o conceito sociossexual é um conceito que me apaga E dizem a mulher do vizinho senta aqui ao colo que eu não estou a leia Peraí, o Raul imaginário está a dizer liga lá o telefone para o Marco perceber que eu sou real Peraí, Peraí Peraí, ô Raul vou ligar o telefone Peraí Já está ligado O telefone deve estar desligado para aí há dois meses Qual o telefone é este? É esse Eu não sei se o Raul imaginário tem o número de telefone Se quiser ligar para o podcast Boa noite Paulo Santos Boa noite Helena Maria Borges Como é que é? Boa noite Miquel Domingos Boa noite do Canadá Grande abraço para o Canadá Vamos dar início a isto Vamos começar com música Eu também não vais dizer o número de telefone Aí o Nuno Mendes Olha, estás a ver o Nuno Mendes o Marco quando eu fui pagar a conta no Quinzena o Marco perguntou quanto é que é o estrago e eu disse deixa estar porque há uma malta muito simpática durante o podcast que vai dando tips tips Gostaste da palavra? Tips Vai dando tips E no fim dá para pagar o jantar e portanto quem te pagou o jantar Olha, o Nuno Mendes já te pagou estás a ver aquele bagaço que tu comeste o vinho? A ginginha A ginginha, desculpa Foi o Nuno Mendes que pagou Nuno Mendes A primeira canção que eu cantar é para dedicar à tua mulher Ok Por uma razão simples Porque Então mas eu vou pedir para tu cantares o Speedi Gonzales Porque dedicando à senhora de um cavalheiro estou a dedicar a ele porque ela se ficar inspirada é com ele que vai usufruir não é comigo Vamos cantar uma música lindíssima Com todo o respeito Com todo o respeito Speedi Gonzales Ah o Speedi Gonzales que era a minha alcunha quando eu tinha 17 anos Jura? Era a tua alcunha Andavas sempre speedado Então vou participar Então quero participar nesta música Eu tenho uma ex-namorada minha que me chamava o Speedi Gonzales Já sei Ela devia ter dito isto Isso foi estranho na voz Com 17 anos Speedi Gonzales Isso foi estranho agora Vem do latim Ejaculaxio Precocis Agora pensa Agora pensa Eu já falo em latim termos médico ou científico Sim Que é para não levarem a mal Marco António Vamos à tua primeira música Durante a noite a malta que está aqui no ecrã vai-te pedindo músicas também Portanto está sempre está sempre atento para o que a malta está a escrever Vocês não me lixem porque eu sou muito limitado Vocês pedem-me coisas que eu não sei e depois eu vou sair daqui queimado És um slow ou é? Isto é aquela introdução que tu fazes maravilhosa Não, não Speedi Gonzales Mas era aquela Fazer aquela introdução Ah, mas tu não me deixas agora Vai Oh, it was a moonlit night In old Santarém I walked alone between some old Dolby Haciendas And suddenly I heard a plenitude cry Of a metrofone From Torres Vedras From Alcobasa That drink a little bit With helium gaze And speaks like this Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ai, muito bom Lá, 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 lá Pensei um propósito para a vida Lá, 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 lá Lá, 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 lá Muito bom You better come home Speedy Gonzales From the town of the road Stop all your drinking With a floozy name flow Come on home your Dolby Slap some mud on the wall The roof is licking like a strainer There are lots of ruchos in the hall Lá, 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 lá Mm, Speedy González Why don't you come home Speedy González How come you leave me on Hey, Rosita, come quick Down into the centena Down to the quincena Devin Grimsons With tequila Lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Your dog is gonna have a puppy And we run and got a coke No enchiladas in the icebox And the televisions broke I saw some lipstick on your sweatshirt Smell some perfume in your ear But if you try to keep on messing Don't bring your business back ahead Lá, 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 lá Mm, Speedy González Why don't you come home Speedy González How come you leave me on All alone And then José Eh, primo José Eh, chico, take it easy Why don't you play like a sombrero And then Speedy González Say which José La canción de marihuana Aquella que se habla así La cucaracha La cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tengo Porque me falta Marihuana que fumar Marecarracha La cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tengo Porque me falta Marihuana que fumar Y Uber Come on, Speedy González From the town of the road Stop all your weekend With the blues in and flow Come on, home, you're a dopey Slap some mud on the wall Slap some mud on the wall The roof is living like a strainer There are lots of ratches in the hall La, 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 la Oh, Speedy González Why don't you come home Speedy González How come you leave me all alone Hey, gringo, that's enough I think that this is the end of this song So Mira a mim La, 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 la La, la Hombre, que tal? É, é espada claro Emmanuel, te vou Te vou a patrocinar Com uma botija de Helio E aí meus conciertos Olha lá, esta música pertence ao Speedo González Os Anos Animados É, sim Eu não ouvi isto há 30 anos Esta canção, a canto Hace muito tempo Esta canção, enquanto há muito tempo É a versão mais conhecida Olha, a malta está-te a bater palmas Estás a ver como estão sem meguinhos contigo Já me livrei da forca Como uma forca Como uma forca Como uma forca Agora é para eu Vou-me-me a poner nas gafas para ler O Marco António Marco António, Marco Silva Diz lá Marco António Quando vais ao Ao Instagram Ao Facebook E a malta está a comentar coisas Normalmente quando é coisas mais tristes A gente precisa de ânimo Não sei o que E a malta escreve Forca Forca Diga, não nasci em março Nasci em abril Março António Nasci no dia 25 de abril Um grande abraço para o Diogo Para o Diogo Teixeira A foto no domingo em Viseu Tirámos uma fotografia lá Sim senhora Deixa-me dar o número de telefone Ô Marco António Telefona aqui para mim Se faz favor Ainda sabes usar um telefone desses Então telefona aqui para mim Que eu não sei o número daqui Escreve aí 9-3 Vá lá 9-3 Tem linha? Vá lá se tem linha Tem? Que tripla fantástica hoje Rapaz Carrega no botão Pronto Agora 9-3 4 1 1 7 2 8 5 Só para ver o número de telefone aqui Que é para dizer à malta Que nostalgia Então pronto Olha o número de telefone Já podes desligar O número de telefone daqui É o 243 371051 Quem quiser ligar para aqui Vamos só receber uma chamada agora Só para o Marco António Queria falar com o Raul Imaginário Raul Imaginário 243 371051 É o número de telefone daqui Quem quiser ligar Estava ali malta de Stuttgart Ei Um grande abraço Estive lá há 15 dias pá Fomos Stuttgart Olha Atenda aí Vê lá só Vê lá quem é que está a falar Ora e flamboa tarde Estou Estou Não está a dar nada Ora e flamboa tarde Desliga Ai temos uns folientes Esperar a carta Alguém que ligou aí E teve vergonha E depois desligou outra vez Espera aí Eu estou só a dar aqui Uma pausa de 10 segundos Porque possivelmente Pergunta ao Marco António Se ele se lembra Tocar na Feira de São Mateus Entre as 22 Olha Atende lá Vê lá Vê lá se está aí Alguém desse lado agora Estou 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 a falar com o Amigo Imaginário Existe O Raul Imaginário existe Pronto Ok Boa noite Palmeirinho Afonso Ah trabalhas na produção Da RTP Eu bem parecia que este nome Não era imaginação minha Grande amigo Estou agora a lembrar Mas sabes que Imaginário É um nome Lucas Jacob Grande abraço Há pouca gente Que o nome Imaginário Porque é um nome Que está no Imaginário De qualquer pessoa Ser Imaginário Imagina só Ó Marco Manda um abraço Que a gente tem que continuar aqui Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que vai ficar a conversa com ele Ele vai ficar só a conversa com ele Um grande abraço amigo Um grande abraço Pronto Vou desligá-lo com o fora Olha vai desligar-se Hoje eu não faço o show Já me lembro porque é que Eu há dois meses Desliguei o telefone Foi por causa disso Por causa disso Vai Ai Eu quero tocando-te Aquela música Eu vi há uma semana Mal está ali a pedir músicas Vai ficando atento Aos pedidos Que a malta está fazendo ali Porque apareceu ali Por exemplo Para cantar O New York A malta pediu Para cantar uma música David Grande abraço Oh David Grande abraço É uma canção Não é? I want to Be a part of it New York New York These vagabond shoes Are melting away Ride through the very heart of it Vai agora não é esta Mas essa não a conheço bem É agora Já demos o cheirinho Depois toca Agora quero que Eu há dias vi no canal Hollywood O filme The Ghost Ah The Ghost Ghost Com o Patrick Swayze Bom filme Bom filme Boa banda sonora E com a Whippy Goldberg Ah E quem era a outra miúda A namorada dele Como é que se chamava A namorada dele Era Ai Vocês nos veem Eu não sei Eu não me meto na vida de ninguém Não me meto na vida de ninguém Não quero saber Marco que sabes essa? A Unchained Melody Unchained Melody Faz parte do novo vinil Que está para sair Gravado ao vivo No Coliseu de Lisboa Com os Lucky Decas Olha fixe No concerto de 35 anos A enganar a malta Da Lucky Decas É o nome do concerto? É Mas eu digo às pessoas Elas não se me acreditam É porque estão bem enganadas Olha Só um grande abraço Para a Rádio Montanha Que está ali Que pagou o gin O gin do jantar do Emanuel Muito obrigado Muito obrigado Muito bem Agora que eu quero ouvir essa voz Vais fazer Aquela voz Bonita que tu tens De mar Oh My love My darling I've hungered for Your touch A long Lonely time And time Goes by So slowly And time Can do So much Are you Still more I need Your love I need Your love God Speed your love To me Lonely river Lonely river flows To the sea To the sea To the open arms Of the sea Lonely river sighs Wait for me Wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh my love My love My darling I've hungered Hungered For your touch A long Lonely time And time And time Goes by So slowly And time Can do So much Are you Are you Still more I Need Your love Oh I You know baby I need Your love Eres tan preciosa Godspeed Your love To me Falls de amor Oh love Ma que chica Ma que amor Eres una chica Tan preciosa Para mi Godspeed Your love To Me O que é que aconteceu aqui Vocês desculpem lá O que é que aconteceu aqui Não, isto é muscatel Disseste que era sumo de maçã Muito bom Eu esta música Eu adoro esta música Até porque Fartei-me de chorar No Ghost Eu tinha 11 anos Quando vi este filme Fartei-me de chorar Ainda hoje choro Aquele momento Que eles aparecem Nunca viste tudo o Ghost Eu não meto na vida ninguém Não vês filmes tu Olhou o Pedro Paiga Grande Pedro Paiga What a fuck Pedro Paiga De Da terra do bom vinho Do generoso O Pedro Paiga O Pedro Paiga É ali da zona Não é Aveira Não é nada Tu não sabes Onde é que é o Pedro Paiga Da terra da Vindoro E qual é que é A terra da Vindoro Não sabes Onde é que é A terra da Vindoro Onde há o maior Festival de vinho Onde vão lá Bandas Lamego É mais Acima Eu não me meto Na vida de ninguém Fala-se que Aquilo parece que é De pescadores Mas não é de pescadores Tem o nome de pesqueira Mas é dedicado a São João São João da Pesqueira São João da Pesqueira É no Douro O pé de Lamego Um bocadinho mais acima É no Douro Aí é o Pedro A sério Peter Paiga Eu sei que é o Pedro Paiga É o homem lá da Câmara Isto é que a gente tem Que engraxar Para dar a tocar mais vezes Pá Vai Vai O Pedro O Pedro esteve comigo Aqui na Feira da Agricultura E deu-nos um vinho a provar Que ele disse que era O Ferrari dos vinhos E esteve comigo Em várias feiras Até na Feira Olha, eu só sei que o Sanuot Solar A brincar, a brincar Já apagou a sobremesa A brincar, a brincar Sanuot Solar Temos de fazer um jingle Para o Sanuot Solar Sanuot Solar Já no contrato do David A sua função energética Sanuot Solar Eu pensava que São João da Pesqueira Juro Que era o pé do mar Se calhar é por isso Por causa da pesqueira Se calhar é da pesqueira Eu tinha a ideia Que São João da Pesqueira Ficava no litoral Não, não, não Aí é que Eles pescam Mas é no prato E bem E bem E bem E bem Tens de voltar à Feira de São Mateus Diz a malta Eu também gostava Mas vou dizer uma coisa Para a malta de Viseu Os Lucky Decks Vão estar em Maio Na Gala da Cidade de Viseu Das Freguesias Olha, boa Pronto Não sei se voltamos À Feira de São Mateus Este ano Porque tivemos lá no passado Também não podem repetir E depois dizem Que é sempre os meses É sempre os meses Olha lá Sempre os Luquidux Emanuel Presente Deixa eu falar com o Emanuel Agora um bocadinho Emanuel Hã? Vem o Carnaval Vem o Carnaval? Pois vem Vem o Carnaval Pois vem Longe da vida Do meu país Fiquei a moina Fui a encata De ser feliz Está quase do Carnaval Olha que a gente Nós temos que ir à Nazaré A gente tem que ir à Nazaré Eu vou lá também O Picamilho ligou-me Para ir lá Mas vais tocar ou vais? Não, vou ver copos Não havia gente De voltar à Nazaré Vais de Matrafona? Não, Matrafona não Não, eles não usam isso Eles não usam isso Não, a Nazaré não é Matrafona Ensayados Eu estive a tocar com os Lankidekis Com os bombeiros de Torres Vedas Que me convidaram para o Carnaval E eles Andam lá tantos anos Tem a palavra Matrafona Mas não tinham Matrafão Ah, isso não existe E eu pergunto Sabes o que é que eu quero tocar? Johnny Bigwood Ui Mas podes cantar tu essa Não sabes essa? Sei Não sei se tu estás no meu tom Não, então pera Então deixamos para dar aqui Mais um bocadinho Mas uma coisa assim deste género O Great Balls of Fire Ah sim, em Dó Sim, sim Pode ser Pode ser isto? Pode ser Aí, vamos embora Ninguém acessa O Manuel está a olhar Com a hora de frase Fazem-se na cruz isto Eu estou só a ver You shake my nerves? Yeah Va Ok Começa Shake my nerves And you roll my brain Too much love Driving a man insane You broke my will What a thrill Goodness and grace A great balls of fire You come alone And you come with funny Oh, you come alone And move me honey I change my mind Love is fine Goodness and grace It's a great balls of fire Kiss me baby It's good Oh yeah It's me baby right I want to love you Like I love you should You're fine So kind So kind I want to tell the world That you're mine Mine, mine, mine Chew my nerves And tweed on my terms I'm really nervous That I'm sure is fun Come on baby You're driving me crazy Goodness and grace A great balls of fire Kiss me baby It's so good Yeah Hear me baby right I want to love you like I love you You're fine So kind I want to tell the world That you're mine, 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 mine Chew my nerves And I tweed on my terms I get another thing That I'm sure is fun Oh Come on baby You're driving me crazy Goodness and grace A great balls of fire Are you crazy or what man? The man who's playing the jazz On the blues rhythm Kiss me baby It's so good Oh yeah Hear me baby right I want to love you like I love you You're fine So kind I want to tell the world That you're mine, 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 mine Chew my nerves And tweed on my terms I'm gonna end up Dying sure is fun Come on baby You're driving me crazy Goodness and grace A great balls of fire Bam, 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 bam Man Man This is Espetacular Man, this is Rock and roll Espetacular Olha, só para perguntar Como é que está o som hoje Como é que está O que é que foi? O piano está alto O piano está baixo O piano está baixo Diz o nome do homem Ele está ali escondido Nos bastidores Mas também Expliquem-me lá Como é que está aí o som A sair o direto Que a gente vai sempre Ajustando isto Para ficar Maria Duarte Mary D How are you? Aí, espera aí How are D? Pera aí Que a Rita Oliveira Mandou 10 euros Olá Então Como é que está a Rita Oliveira? Marisa Vieira Como é que é Beijinhos? Olha, conhece a Marisa Vieira A gente conheceu a Marisa Vieira O Emmanuel está chocadíssimo Não, eu não estou chocadíssimo Eu não me meto na vida Cantei uma música para a gente Eu vim sobre ele É verdade, eu vim cá Porque O David já era uma grande promessa Mas quando eu reparei Eu já prometi Sentaste ao lado deste gajo, não? Que eu sentei ao pé deste indivíduo De quem eu sou fã E de quem apreci muito o trabalho dele Aliás, eu vejo Na casa da Amália E dos episódios melhores que lá Foi precisamente quando ele lá esteve Oi? É porque estava bem acompanhado Na chamada Domus Amaliai Amaliai, sim Olha, eu fiz uma versão Das cuecas do Coice Ah pá, não fizeste Fiz, fiz Posso cantar isso Podes, mas porquê que fizeste isso? Eu posso Porque não tem nada a fazer É chamada Verso e Bracararo Das senhoritas Fizeste uma versão disso Ah, porque na semana passada Houve ali um início Há 15 dias Houve um início de Houve um início Eu tive Tiveis 15 dias a pensar nisso Tiveis 15 dias a pensar nisso Ah pá, eu fiz Eu achei por bem fazer Mas eu não sei a letra ainda de cor Mas é uma versão em português Espera, é que o micro do Emanuel Deve estar sem som Porquê? Ah, ele está a falar assim Não estou nada Tu é longe Espera, eu já vou aí Eu já vou aí Agora já posso Está melhor agora? Agora sim Agora sim Bota um ganho assim Eu vou Eu ainda não experimentei cantar isto Não? Eu se calhar tenho que ensaiar isto Vai ensaiar Ok Pode ser? Então para aí Como é que és que eu apresente neste momento? Deixa eu estar Não apresentes É melhor a gente depois fazer um oficial Mais daqui a bocado Primeiro tenho que ensaiar Então agora é ensaia em direto? Então vai Faz um ensaio em direto Mostra lá para a gente Nós precisamos conversar Isto das cuecas não vai dar Tu andas a dar muita Eu não sei os acordes Espera, espera, espera Manuel, estás há 15 dias a pensar nisso Estou a pensar Mas ainda não tira os acordes Estou a pensar na letra É aqui Ok Claro, vai com tudo Eu devia muito vinho branco Não, eu juro-te que vou ensaiar isto no corredor Diz-me só uma coisa Para este momento Queres que eu ponha uma bolinha ali? Não, não é preciso Não é preciso Porquê que não declamas? Não, eu estou integrado Esquece os acordes Queres que eu toque? Esquece os acordes e andrei em acordos Faz lá, faz lá Eu não me lembro da música Não, mas isto é assim Sim Sim Ré Vamos conversar É isto Esquece isto Não me lembro da moldia O programa está na moldia Porque a letra tem que ir aqui Foi uma boa tentativa Ok, obrigado Obrigado Mas foi uma boa tentativa Custa-me saber Que tu tiveste 15 dias de volta disto Não, estive 15 dias Estive 15 dias Olha lá, ô Marco António Tu queres um gajo Eu vou ensaiar e eu já venho Não, deixa-te ar Já sai naturalmente É lá a responsabilidade Muito bem É desresói Olha, o Timóteo e o Ângelo Estás a ver Canta à Menina do Balcão Tu durante esta semana Surpreendeste Os teus amigos Das redes sociais Quando partilhaste Uma coisa que tu fizeste aqui Na primeira vez que a vieste Em setembro de 2021 É verdade Apá, tu já és o CR7 das teclas Oh man, não é todos os dias Que hoje eu já estou ouvindo E que o Jorge Ninguém faz farinha Pronto, então um dia vou Ninguém faz farinha Pronto, já estava Feito ao pegue Então vai Vamos ouvir o Emanuel Ô Marco António Tu conheces o Emanuel Num registro mais divertido Mais tonto Ah, precisa ver que era Num registro mais pibesco Conheço Mas Não, o Emanuel Moura Num registro mais Mais fadístico Ou sarcástico Não O Emanuel Moura O Emanuel Moura Tu conheces num registro Assim mais fadístico Sarcástico Mas ele tem uma Um outro lado Mais fofinho Mais sério Só quando estou bêbado Que pouca gente desconhece Pois Olha esta canção Que ele escreveu Uma vez que entrou num bar Isto é a história verdadeira Que entrou num bar E ficou apaixonada Para a menina do balcão A sério É, ouve a letra disto A música é linda Não, escrevi esta música Vamos ouvir É linda, é linda Escrevi esta música No intervalo Eu vou pular um cigarrinho E tudo enquanto Fui lá cantei para ela E ela disse-me assim Ah, já conheço isso A sério Sim Eu a partir desse momento Nunca mais Não foi a cantiga do bandido Não foi a cantiga do bandido Não convenci nada Mas podemos ouvir isso? Vamos a ouvir Vamos ouvir É assim De mesa em mesa Menina proeza Atenção que ela lá vem Sempre sublime Parece que é crime Parecer que não tem ninguém Astuta e cegaz Faz qualquer rapaz Perder o juízo na tola E na sua bandeja Passei a inveja Passei a inveja Do homem que toca viola E na sua bandeja Passei a inveja Do homem que toca viola Menina do balcão O meu coração Passeia contigo Entre mesas cheias De vagas ideias Que são teu castigo Menina do balcão Fiz esta canção Para roubar ao cantor O melhor lugar Que há neste bar Para te falar de amor Sento tristeza Menina proeza Por estar presa no bar Queria vestir saia Ir para a gandaia Amanhecer a namorar Mas entrei E saí muda Por vezes Se exuda Para quem lhe dá Pisca dela Porque tem na sacola O homem da viola Que vai amanhecer com ela Porque tem na sacola O homem da viola Que vai amanhecer com ela Menina do balcão O meu coração Passeia contigo Entre mesas cheias De vagas ideias Que são teu castigo Menina do balcão Fiz esta canção Para roubar ao cantor O melhor lugar Que há neste bar Para te falar de amor O melhor lugar Que há neste bar Para te falar de amor Espetacular Espetacular Menina Espetacular Que amanheceste Espetacular Com o homem Que toca viola Vais dizer à tua mãe Que é respeitador Porque baixa Estava à tola E quem come figos Nunca há meixas Graças a Deus Desculpa Olha como é que estava o som agora Quis só fazer mais um verso Eu acho que Deixa-me só ouvir aqui Peraí Deixa-me só ouvir aqui Peraí Deixa-me só ouvir o som Peraí É só para perceber Se o som Quando a viola está bom Está bom Agora está bom Acho que começou Com a guitarra muito alta Eu fui corrigindo aqui Porque os nossos técnicos Isto é um grande som O som Sim costuma Não é isso O som estava ótimo Diz o Rodrigo Silva Mas começou com a guitarra muito alta Mas os nossos Sabes quem são os nossos técnicos de som? É Se tu não fizeres os fones Não percebes quando é que eu estou a falar contigo Não Ok Eu acho que tu Puseste aquele software De inteligência artificial A fazer o som Não Os nossos técnicos de sons É essa malta que está aqui Mal ele arranca Tinha logo malta ali A guitarra está um bocadinho mais elevada Que a voz E eu venho aqui Isto é que aspecto Eu Não tinha percebido Tens um público Que eu estava com medo deles Por serem tão críticos O micro O António Alberto O António Alberto diz assim O António Alberto diz assim O micro do Eduardo Deve estar sem som Do Eduardo E agora a minha pergunta é Não é deve estar Quem é o Eduardo? Onde é que está o Eduardo? Onde é que está o Eduardo? Onde é que está? Um de vocês é o Eduardo Não de tal forma Que não se ouve o Eduardo Não se ouve o Eduardo O Eduardo não veio Ed what? Where is myself? Olha Estavam ali a pedir Uma música para ti Estão ali a falar Do Speedo e Gonzales O Ricardo Antunes Mas já tocámos o Speedo e Gonzales Alguém aí a repetir Speedo e Gonzales Fazemos assim Acabamos o directo A tocar o Speedo e Gonzales Outra vez O directo O final Espera aí The House of the Rising Sun Diz o Ricardo Antunes Olha Olha Nunca tocámos isso aqui Isso é incrível Essa música é incrível Nunca cantaste isso, Marco? Não, mas Espera aí Mas tu és um gajo Não, não É assim Eu conheço a canção Mas vou ser sincero Vamos lá Tu foste o gajo Que nos anos 90 Trouxe o Caráoc para Portugal Em 1992 Espera aí Não sei se vocês sabem disto Mas este homem Contou-me há bocado Que nos anos 90 Em 92 Em 92 Trouxe-me para Portugal Há 31 anos Para fazer um negócio Um negócio de saltimbanco Em 92 eu entrei Em 92 eu entrei No primeiro ano da escola primária A sério, pronto E eu comecei a fazer carocos Com o LaserDisc Numa altura em que eu já tinha Os Lucky Duckies E que achava que cantava bem Mas eu só suava bem Até que me suara a suar mal Fiquei rouco Tive que ser operado Às cordas vocais E para ter uma atividade Que eu conseguisse Ganhar dinheiro com a música Foi-me sugerido Por umas pessoas Nos Estados Unidos Que eu deveria ter um karaoke Em que ganhava dinheiro com a música Com os outros a cantar E então foi literalmente Para os ministros Só que passados Que nos carocos Foi incentivando Para eu não largar E durante uns 15 anos Eu e uma equipa De colaboradores meus Alguns miúdos Que eu recrutava Como cantores E animadores Começámos Chegámos a ter Sete karaoke Por noite Esta conversa Começou a bocado A jantar Porque eu estava A dizer ao Marco Eu lembro-te Há 20 e tal anos Num bar Na praia De Cascais E eu lembro Que eras tu Que lá estavas E depois eu ia aos bares Tipo comercial Vender a ideia Porque ainda não Eu ensinei malta A escrever karaoke Eles escreviam Alguns escreveram Caralhoque Outros escreveram Com Caralhoque Pois pá Escreviam e outros Escreviam com C É como em português Escreve literalmente Karaoke é Karaoke é É pá Karaoke é Olha Desliga-me só a guitarra Sendo que Sendo que Sendo que Karaoke Vem do japonês E vem de Uma compressão De duas palavras Que é Karape Okesutra Quer dizer A orquestra Sem o cantor Mas qual chato GPT qualquer Quando tens um mar cantor Karape Okesutra Eu vou fazer um xixi De grande Okesutra Okesutra é a orquestra E karape quer dizer Sem o cantor Sem Vazia Portanto é só o instrumental Falta-lhe a voz E este podcast Supercultural hoje É Isto é etimologia Olha Estavam ali a pedir Para nós cantarmos uma música Ah mas deixa-me dizer Mas depois Os lucky deckers Começaram a ter mais trabalho E começou-se a tornar Incompatível Eu fazer bares No sentido em que Começou a haver Foi um negócio Que floresceu E como tal Todos tomaram atenção E houve muita gente A fazer karaoke Até que os preços baixaram E chegou uma altura Que eu comecei a dizer A aos donos dos bares Não Por esse preço Nem pensar nisso E abandonei Vendi equipamentos Guardei alguns Só para brincadeira Ok E dei um boost Novamente aos lucky deckers E fizeste muito bem E isso já Desde 2006 Que não 2009 Fiz o último karaoke Para uma empresa No BBC Bar Com um grupo de estrangeiros Que aí vieram Mas a partir daí O Rui Miguel Claro Para o marco Can't help falling in love Elvis Presley I remember Pode ser Pode ser Mas a partir do tom está bom Mas a partir do tom está bom Mas a partir do tom está bom Queres mais baixo Para lá Deixe-me tu Quais Quais Claro Ora bem A versão Galvis Vamos lá Talvez o cantista Em ré Vamos lá ver Vamos lá Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Ah Quer sentar Tens aqui a cifra Olha aqui a cifra Pode sentar agora Antunes O que? Não Tranquilo Tranquilito Tranquilo Tranquilito Vamos só pôr aqui o reverb Ok Can't help falling in love Lyrics Falas para o telefone E ele responde Can't help falling in love Lyrics E põe-se logo aqui a letra Let's go Wise men say Only fools Peraí Oh David Deixa-me só dar um golin nisto É pá Esta música Não é isso É passiva É porque tu sabes Quanto constipado E andando aqui com as carreta A saltar de corda em corda O que é que és contigo? É verdade É de estimação Até aos 14 acontece Por isso é que eu gosto deste programa É uma escarreta de estimação Porque a gente já vai A gente jamais Vais ver os Lucky Duckies Em direto No canal de televisão Dizeria uma coisa dessas Estou aqui com uma escarreta De um lado para o lado Por isso é que eu gosto isto? Tu nunca foste a um concerto Estilo aqui Daqueles por causa Já Já vi Eu uma vez até disse Já vi já de quem com vocês Eu sei Mas eu uma vez disse assim Esta voz hoje Está tão grave E tão quente Que me vende os tubaros Porque tubaro Já cá andava um pouco É um novo É um novo inocente Gastronómico Que se dá Ao petisco numa taberna Sim, sim, sim Tá, bora Tá bem Vamos lá Vamos lá fazer uma versão bonita Uma bonita desta música Peço desculpa Que bonita a versão Ele estava a valorizar a versão Quer dizer Eu estou aqui Inspiradíssimo E de repente Só ouço uma voz De um filme porno A dizer Que bonita a versão A hora de rodilhos A hora de rodilhos A hora de rodilhos A de um cross de river Bicas de armen E bandoleiros A gente ter saibes Vai Ui que carrapetas Estão preciosas Carrapetas Mas vocês têm que idade Vocês têm 12 anos Que carrapetas Impressionam Manuel Vou desligar o teu microfone Ok Eu vou desligar o teu microfone Wise men say Only fools rush in But I I I I Can't help Falling in love With You Shall I I Stay You Know baby That That It Would Be A Sin If I Really I Really Can't help Falling In love Falling in love With You Oh Like A river Flows Surely To The Sea Darling So It Goes Some Things Are Meant To Be Take Take My 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 Hand And Take My Old Life To For I I I Can't help Falling In love With You Turquia e Síria Nós estamos convosco Oh Like A River Flows Oh Gently To The Sea Oh Darling I'm Sure That It Goes That It Goes So Tenderly Take My Take My Hand And Please Take My Entire Body Too For I I Can't I Can't Help Falling In Love With You For I I I Can't Help Falling In Love Ver Ver Un I Os Tres We You You'll Never Know All right Hombre Que andas Con Una Voz Completamente Fas La Desgrava Tú Ves You'll Never Know Amigo Esto Es El Treino De Los Tubaros Hombre Que Esto Comeza Vibrando El Sistema Tubárico Porque O Imanuele Engorriu O Imanuele O Imanuele Engorriu Engorriu Uma Bronte Mas isso toma-se por cima ou por baixo Fall O Nuno Cardoso Comedy Fall in Love É aqueles acordeões a tocar nas mesas no dia 14 É o Fall É o Fall In Love Nuno Cardoso Comedy Home Muito bonito Nuno Cardoso É por aí mais que a gente Quero ouvir destas O Fall O Nuno Cardoso É É fortíssimo Fall in Love É isto Não me digas que estás em modo Porquê que não vais fazer um especial diante dos namorados Deve-me ter uma malta que se calhar tinha companhia fazendo fazer assim mas eu depois dormia no sofá nessa noite Está bem Mas isso é depois Estás a ver aquela máxima de quando o rei faz anos Para mim é nesse dia Qual é a tua opinião acerca disso do dia dos namorados? Tens-me uma opinião formada Não, não tenho que ter opinião Pronto Eu não tenho que ter opinião Ok, pronto Eu não tenho opinião As opiniões são como o olho do cu Hombre Cada um tem a sua e só dá quem quer Tu sabes tocar os teus olhos cristãos Qual é a tua opinião sobre o dia dos namorados? A minha opinião sobre o dia dos namorados Se eu fosse dono no restaurante é daqueles dias que eu mais desejava Pronto Pronto Mas se não A opinião do dia dos namorados é como o dia de Natal O amor é sempre o que o homem quiser Pronto, pausa O amor, o homem, a mulher Marco, pausa Tu Qual é a tua opinião do dia dos namorados? Do dia dos namorados eu considero que devia ser como o racismo Ok Não devia existir Olha, muito bem Pronto Não devia existir Pera, pera, pera Eu estou só aqui Pergunta-me lá Qual é a minha opinião do dia dos namorados? Qual é a tua opinião acerca do dia dos namorados? Não tenho Pronto Mas tem que ter opinião? Não Não, não tens que ter opinião Mas parece uma obrigação a gente hoje em dia ter que ter opinião sobre tudo Não, porque nunca me fizeram essa pergunta e eu não tinha opinião Mas a gente queria o entretanto Não, eu tive que criar uma opinião Mas é isso Mas porquê tu tens de ter opinião sobre o dia dos namorados? Não tenho Não, mas é que eu só tive porque tu me perguntaste e o ser humano tem uma necessidade De ter opinião Eu costumo dizer De opinar De opinar Eu costumo dizer muitas vezes como eu considero-me um sabichão Um sabichão não é um sábio Eu o gajo tem mania que sabe Um sabão Um sabão Aquela música do sabichão come tudo, tudo, tudo Se vais ter coisas Olha lá, vocês já analisaram essa música? Sim, sim Uma vez diz-me um Como tudo sem colher Diz-me um amigo meu É um gajo barrigudo, chega à casa e dá porrada A letra era assim? Era Era A letra é assim Não é assim, nunca mais ninguém cantou isso Pois não, nunca mais ninguém cantou isso Mas é engraçado Eu posso fazer uma versão disso, se tu quiseres Mas eu há dias estava no carro e eu assim E é que letra, que raio de letra é esta? Mas é uma, eu lembro quando era que pude cantar aqui É uma hora de tentar aqui para te ensinar Diz, desculpa O Viva a Cerveja O que é que é o Viva a Cerveja? É um tema que os Lucky Decks lançaram Quem? Que eu sou o autor da música e da letra E que se tornou o hino oficial dos cervejeiros de Portugal Uma coisa instituída Canta lá um bocadinho do refrão A temperatura a aumentar O alcatrão a derreter Este calor que queima o ar Dá-me vontade de beber Quero frescura que se veja E o melhor para arrefecer É uma cerveja Uma cerveja Pode ser loira, ruiva ou precta Caneca fino ou garrafa Aviso já a ninguém se meta Com esta sede que me abafa O que o meu corpo mais deseja É uma girafa, uma lambretta ou uma cerveja Não, guardamos um dia Viste? Daqui a uns meses quando me convidares novamente Sim E a gente aí ensaia isto como deve ser E tocamos o Viva a Cerveja Entretanto, para quem tem curiosidade Procure no YouTube Viva a Cerveja Lucky Decks Pronto Canta aí o You're just a good to be true Ah, sim Ele estava a falar dos olhos castanhos E também é muito giro essa música Canta lá Teus olhos castanhos Teus olhos castanhos De encantos também Nunca toquei isso Mas vai Eu tenho um problema com essa canção Não tens olhos castanhos A tua mulher não tem olhos castanhos Não, não, não tem Faz lembrar Faz lembrar O género musical Que ele abraça E que eu Acidentalmente criei Eu acidentalmente criei uma versão Mas não é maldosa Porque quando fiz a versão Foi por inocente Eu tinha uma colega na faculdade Lindíssima E que teve um acidente E que infelizmente Felizmente Manteve-se lindíssima Mas infelizmente Teve que tirar um olho Pronto Tira um olho E lindíssima Novamente Da nova do álcool Saldia Eu disse-lhe a ela Não tenhas complexo Tu és linda Mesmo Até o Camões A gente o aceitou E ele era um grande poeta Também podes andar só com um olho E num evento A minha colega estava lá E eu quis lhe dedicar Uma música E então Ela adorava a canção Do Francisco José E então dediquei-lhe os olhos castanhos Mas de repente reparei Que ela só tinha um olho Então a letra foi assim Mas isto é uma história verdadeira É verdadeira Foi na costa da Caparica Neste caso só tinha dois olhos Cantei Só que já estava com os copos E há malta maldosa Que leva para outros lados Que a letra não tinha mal nenhum Teu olho castanho Era a tua amiga Ah e continua Diga-te o tamanho É um pecado meu É uma estrela Para o singular Passa para o singular Teu olho castanho É um mundo É um sol Não é minha dor Sim Teu olho castanho Diga-te o tamanho É um raio de luz Tu fizeste isso Fiz Mas é a tua amiga É Mas não ficou mal E ela gostou Pronto Não Na parte do sol Eu saltei do palco Que era um estrado E dancei com ela Pronto E as pessoas aplaudiram Eu pensava que estavas a inventar uma história E está tudo certo Não, não Isto é verdade Na costa da Caparica Isto aconteceu Aconteceu No parque do Inatel Nunca contaste isto em lá nenhum Contei Depois voltei a cantar a canção A dizer que aconteceu E as pessoas gostaram da impressão Sim E está tudo certo Olhos azuis São si Uma dona da Vale Para mim Também Isto também pode servir Para outras coisas Teu olho castanho Não Só porque Se calhar vou Eu não faço uma versão Não estou Que eu vou pôr ali Uma bolinha no canto Só para caber Seres literalmente porcas Literalmente porcas Não disse nada Tipo a minha Tipo a minha Tipo a minha Tipo a minha Deixa-me para aí Deixa-me só agradecer ao Pedro Lopes E não pode ter o seu olho castanho Deixa-me só agradecer ao Pedro Lopes Que veio só pagar as médias Para a gente 500 paus 500 euros Ah, 5 euros Não, mandou 5 euros Está bom Normalmente o gajo dos 500 paus Quem é que costuma vir É do Luxemburgo Não, não é da Suíça Será da Suíça Como é que ele se chama? Aí a porra agora É, aí a João Ferreira Como é que é? Um abraço, obrigado O Immanuel no sábio E sua amiga de São Bernardo Então vai Olha, por baixo Já viste Quando aparece o superchat de alguém Aparece o YouTube a dizer Celebre o primeiro superchat de João Ferreira Temos que celebrar Temos que celebrar João Ferreira 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 Não, não, só uma vez Só sim É o La Cucaracha Sim, quando fizemos a celebração De alguém pagar o jantar à agenda A gente faz com o nome João Ferreira João Ferreira Se não se chamar João Ferreira Então cantem os dois Teus Olhos Castanhos Mas a versão original Ok, pode ser Vejam lá qual é o tom O tom bom para vocês Aí É o tom dela Não é que eu sou Eu só sei já a letra que eu inventei Do Teu Olho Castanho Teus Olhos Castanhos Lyrics Dei-me canto os tamanhos Agora aqui está São pecados meus Chama-se isto de inteligência artificial São pecados meus Deixa eu ver se eu me lembro da música São estrelas flujentes Brilhantes luzentes Caídas do céu Ok Deus olhos Deus olhos Deus olhos Deus olhos São mundos São sonhos São a minha cruz Nunca toquei isto Deus olhos castanhos E depois outra parte Dei-me canto os tamanhos São os raios da luz Agora vai passar a menor Eu até Olhos azuis São ciúme Nada vale para mim Olhos negros São caixões Ok De uma tristeza De sem fim Olhos verdes São traição São cruéis Como punhais Olhos bons Com coração Com custeus Coração Castanhos Os leões Ok Ok Acho que sei Ok Acho que sei Nunca toquei isto Mas deve ser isto Mas é isso Ei É o Paulo Luís É o Paulo Luís É o Paulo Luís É o Paulo Luís Lá 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 É o Paulo Luís É o Paulo Luís Lá 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 Vamos lá Os vários castanhos Olha lá Ligar o reverb Tu não tens um cinzeiro Para proporcionar Está aqui Olha lá Isso de cinzeiro Estás a deixar de beatas Um teclado Da marca que tu tapas Eu tapo um Eu tapo um Vai Teus olhos Teus olhos castanhos Até Vamos lá Começa assim O original é É Lá 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 Deus olhos castanhos De encanto os tamanhos São pecados meus São estrelas folgentes Brilhantes, luzentes Caídas dos céus Deus olhos risonhos São o dos são sonhos São a minha cruz Teus olhos castanhos De encanto os tamanhos São raios de luz Olhos azuis são ciúme E nada vale para mim Olhos negros são cachume De uma tristeza sem fim Olhos verdes são traição São cruéis Como punhais Olhos bons com coração Os teus Castanhos leais Teus olhos castanhos De encanto os tamanhos São pecados meus São estrelas folgentes Brilhantes, luzentes Caídas dos céus Teus olhos risonhos A salvo dos são sonhos Puxa Maral A salvo é minha cruz Oh your brown eyes With lots of charms Ai é que transforma isso em inglês vai Transforma agora em inglês vai Em inglês escreve bem Oh your brown eyes With lots of charms They are my sins Isto poderia ser uma cena dos anos 50 Estás a ver Our falling stars Bright from above They are lightning seas Oh your brown eyes Their worlds, their dreams They are my cross Oh your brown eyes With lots of charms Our likeness and light Oh blue eyes Are jealousy And they mean nothing for me And dark eyes Always complaining From a sadness Endlessly Angry knives They are treason Are so cruel Just like knives Oh kind hearts With a heart Are yours Oh loyal brown Deus olhos castanhos De encantos de tamanhos São pecados meus São estrelas fulgentes Brilhantes luzentes Caídas dos céus Deus olhos risonhos São mundos, são sonhos Ação é minha cruz Deus olhos castanhos Teus olhos castanhos De encantos de tamanhos São raios de luz Teus olhos castanhos Teus olhos castanhos São mundos, são sonhos Ação é minha cruz Teus olhos castanhos Teus olhos De luz Teus olhos castanhos Chegaste-me preciosos mas o mais precioso é este ojo castanho marrón eu juro que eu pensava que tu ias fazer o catalão espanhol tus ojos marrones são parecidas com não, nunca parece que está a puxar está a puxar está a puxar para aí está a puxar para aí espera aí, temos ali dois agradecimentos a fazer espera aí, temos dois agradecimentos a fazer e a seguir vamos às mensagens Gonçalo Fraqueiro Gonçalo Fraqueiro Gonçalo Fraqueiro Gonçalo Fraqueiro Gonçalo Fraqueiro espera, espera, espera fazemos já outra seguida está aqui é o teu amigo olha, afinal não é imaginário 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 sabes para que isto serve? para jingles de empresas sim, está fantástico imaginário imaginário experimentem alalalalalala muito bom bebe qualquer coisa Immanuel Moura homem, é que tira-se um pouquinho de uma democatel o Raul imaginário está a dizer bebe qualquer coisa eu 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 cantei o espelho d'água alguém conhece o espelho d'água? outra vez a Silva está a perguntar não é o espelho d'água não deixa de fugir não deixa de refletir oh Teresa acho que nenhum de nós aqui esta pensei no meu querido amigo Toy também teu e dele faz anos faz anos agora sexta-feira vai vai entrar na idade do sexo vai ser um sexagenário vai fazer 60 anos age mais sexo dá sex and age sexagenário sex and age onde é que lhe vais Emmanuel? vamos lá acho que há vida sex mais idade que é sex and age dá sexagenário porque é que a malta a malta vai buscar os velhos princípios gregos para dizer ai olha esta olha esta olha esta olha esta olha esta vamos a essa vamos a essa vamos a essa ai oh José Barbosa pagou-vos o jantar José Barbosa José Barbosa pagou-nos o jantar José Barbosa José Barbosa pagou-nos o jantar José Barbosa ai olha fica um jingle fixe José Barbosa José Barbosa me apago la cena la cena? é o jantar em espanhol me apago la cena sabes que o meu espanhol é com o mozo mas tu sabes que em galego jantar o meu espanhol é horrível jantar horrível também é ser chama-se Raul também ele sai a palavra jantar em galego a palavra jantar quer dizer uma grande refeição ai marca ali o stand by me o Mário Silva stand by me temos que fazer o stand by vou apontar aqui vou apontar aqui para não me esquecer eu penso que é lago em fa stand by me não posso esquecer dessa essa é uma música bonita que a gente nunca tocou aqui obrigado não de fontes então vai vamos só aí pera 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 é para que eu esse som não tem que ser de piano mas é que ele tinha uma guitarra pera não não era isso não tinha uma guitarra de gipsy uma gipsy guitar uma manuja era de gipsy pois era faz piano faz piano sim faço ok vai conhece esta aí Manolo então vai vamos ver como é que se chama a música apresenta a música a tua câmara é esta armas tem americano tu vou falar americano armas tem americano qual é a história a história da letra é a história de um puto italiano que nos anos 50 que todos vestiam fatos ele começou a usar Levi Strauss e é porto calho de sone com o nosso tema reto usa calças com uma etiqueta na peida reto reto é peida reto na peidola do Petro Max reto é por trás ok vai vai porto calçule com o nosso tema reto na copo lella cabizzeira e zata pasos campania na peito lero como é um guapo tu vou falar americano 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 mas se nato em itali senta a me não tem nada a fazer ok napoletano tu vou falar americano tu vou falar americano 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 Sienta-me que tu fa-fá Tuvo viver a la muda Mas si bebe whisky en soda Pode ser bem masturba Tu avalou rock'n'roll Tu joga al baseball Maestro de pecamel Quita-lita La bolseta de mamá Tuvo falo americano Americano, americano Mas si nada in itali Sienta-me en un chensta Nienta-fa Ok, napolita Tuvo falo americano Tuvo falo americano Whisky en soda Rock'n'roll Whisky en soda Rock'n'roll Whisky en soda Rock'n'roll Tuvo falo americano Pá-pará-pará-pará, pá-pará-pará-pará Pá-pá-pá-pá He-he! Uma canção napolitana Querias o final assim? Então vamos fazer o... Vai, vai, vai Pronto, fizeste o... Ecco, uma canção napolitana Eu gosto desta parte Tutofale americano Não é Tutofale? Não Isto foi o que eu absorvi desta lida desta música Tutofale americano Vou fazer em câmera lenta Tu vou falar americano Aí eu não percebi-se em câmera lenta Tu voas Tu voa Tu voa Tu voa Tu voa Tu voa fa Tu voa fa L'americano Tu voa fa l'americano Isto é em dialeto napolitano Ok Tu voa fa l'americano Já é considerada uma língua Que é a compressão de quem é italiana é Tu voa fa l'americano Tu queres fazer o americano O papel de americano Tu queres armar a americana Ou seja Tu és um puto italiano E tens a maniga Tu voa fa l'americano Tu voa fa Tu voa fa americano Tu voa fa Tu voa fa l'americano E depois é Tu voa fa l'americano Porque é napolitano americano Ele descomprime e tira o N do fim de americano Espera Tu voa fa l'americano Espera O que é que eu aprendi durante o jantar? Perguntam vocês O que é que tu aprendeste durante o jantar? Aprendi que estes dois Que são dois gajos estudados em história Os dois Os dois Não nos vamos exaltar Não nos exaltem meninos O que é que eu aprendi durante o jantar e na viagem para aqui? Não te leis Que os dois São fluentes em latim Ah sim, 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 sim Ah sim, 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 sim Eu sou fluente Ele é influente em latim Os dois falam latim Sim, sim, sim Primo mil de um pardalório este Sigue correcto, Zé Ademus admontem com pórribos nostres Fodere putas Não, não É amos Em montem Fodere putas Com pórribos nostres Quod pices Fodent cunas É o que? Pixies Fodent cunas É amos Em montem Fodere putas Com pórribos nostres Quod pices Fodent cunas Vamos ao monte Que vá batatas Com as nossas enxadas Porque os peixes furaram as redes Isso Mite de Clódio Em tua vagina Em penhar a espada Vaxina Vaxina Só há pessoas a ver o que é que aconteceu É só isto Peraí Vamos só dar a iniciação do verbo fode ou fodes fode Sim Emanuel, peraí Fodeu e te fode tu Peraí Vocês no carro estavam a ter uma conversa normal E eu percebi que vocês estavam a falar latim com o outro 30 segundos a conversarem Uma conversa normal Davides Antunes Ignorances In latino idiomatem Ao que tu respondes Ao que eu respondo Não sei Então mas No carro sabias Não mas sabia Sabia porque tinha pido vinho branco logo a seguir E a pessoa quando pede vinho branco Sápio nulam rem Porque ele é Pronto Não sei coisa alguma Sápio nulam rem Scalabitanorum Olha Ana Alexandra está ali a dar uma Garra aí na guitarra Ah ok Conheces a Mariana dos Seus Encandos Marco Não Então olha Então vais cantar com o Emanuel O Emanuel vai cantar e tu repetes o que ele O Marco António não conhece a Mariana dos Seus Encandos É uma música bonita É uma música que encontrou em trap certo Tens que cantar com ele Tens que cantar com ele Eu dou o moto e depois nós cantamos todos juntos É uma coisa muito bonita Mariana dos Seus Encandos arrancou na sua mota Mariana dos Seus Encandos arrancou na sua mota Bonito Mariana dos Seus Encandos Olá fotos fui comprar Mariana dos Seus Encandos Olá fotos fui comprar Vem comprar Mariana dos Seus Encandos Deu o Coninho no Telhado Mariana dos Seus Encandos Deu o Coninho no Telhado Deu o Coninho Hey do Coninho Deu o Coninho No Telhado Outra vez Deu o Coninho Deu o Coninho E dou coninho, e dou coninho no telhado Mariana, dos seus encantos A ueix, a ueix Porrada deu na cara A ueix porrada deu na cara Esporrada? Porrada? A ueix porrada A ueix porrada deu na cara Mariana, dos seus encantos A ueix porrada deu na cara 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 Outra vez A ueix porrada deu na cara A ueix porrada deu na cara A uis porrada deu na cara... Mariana dos seus encantos... Nunca gastes tudo em chupas. Mariana dos seus encantos... Nunca gastes tudo em chupas. Nunca gastes, nunca gastes... Nunca gastes, nunca gastes... Nunca gastes tudo em chupas. Puxa! Nunca gastes, nunca gastes... Nunca gastes, nunca gastes... Nunca gastes tudo em chupas. Mariana dos seus encantos... Quis uma mala por sem paus. Mariana dos seus encantos... Quis uma mala por sem paus. E com esta voz dele, foi mais que ao dobro Quis mamala, quis mamala Quis mamala, quis mamala Quis mamala por 100 paus Outra vez Quis mamala, quis mamala Quis mamala, quis mamala Quis mamala por 100 paus Gostaste, Gostaste Marco Isto é Extraordinário Extraordinário Man, eu já te disse Só sou teu fã Porque eu sou fã de gatos que têm mais piada que eu Tu tens piada? Pouca, por isso é que é fácil Não em termos de Todos nós temos aquela piada natural Tu tens piada a contar andotas? Às vezes, depende da inspiração Conta lá uma, assim rápido Tu tens cara de quem Não, ele tem cara de quem conta boas Assim de repente O Marco António Oh Marco, entretanto tu sentaste Assim meio para ali e ficaste assim um bocado descaído Ah ok, tenta, já Assim, senão tem que estar sempre a mexer Eu estou aqui Estou sempre a apreciar as palhaçadas do Emanuel Sim, mas põe-me mais juntinho a ele Põe-me mais juntinho a ele Estás a ver como estás assim muito Olha ali, olha Quando tu ficas, olha ali Olha ali Ah, na vista Estás a ver? Assim estás fico Isso, isso Bem, está com um delay Ainda estou com os óculos E ali não estou É para aí 30 segundos A imagem Espera, deixa-me contar uma coisa É o espírito Marco Esse é o programa do ano passado Ah Vocês estão a ver isto Vocês estão a ver esta obra de arte Que aqui está Então, porque eu estou a mostrar Adivinhem quem é que pinta assim Incrivelmente Não, não é o Me Journey Não é o Chate GPT Nem fui eu Nem fui eu, Manuel O Marco António Para além de ter esta cena da música Esplêndida Que é o The Lucky Duckies E toda a sua história Ele pega numa caneta E faz isto Não, isso é com o lápis de pastel Desculpa, pronto Então ele pega num lápis de pastel Vários lápis de pastel Em vários, pronto Vários cores Ele pega em vários lápis de pastel De várias cores E faz isto Ou seja, ele já pinta Meu amigo Olha ali Olha para aquilo Mas tu estás a ver bem Eu tenho isto Tenho isto na minha sala Em cima do piano Está lá Há um ano e tal Que está lá Porque ele deu misto O que é que foi? IC2, IC2 Já vais cantar o IC2 Eles querem cantar o IC2 Qualquer coisa que eu não estou a perceber Sim Eu já percebi Juntaram-se todos Juntaram-se todos Malta, não façam-se pão Pronto, a gente já percebeu Eles juntaram-se todos no chat Para ele cantar o IC2 Ele vai cantar o IC2 Para o Marco António Daqui um bocadinho Deixe-me só falar Sobre isto agora Da pintura O Marco António Tem esta habilidade genial De fazer Portrait Isto é um marto Eu não sei desenhar assim Tu sabes desenhar assim Manuel? Nem parecido Nem parecido Eu não sei fazer 10% Eu com uma caneta O meu rosto parece Um alien Qualquer Um bom alien De um planeta Daquele que a gente desconhece Pronto Olha aí a minha câmera Desliga Mas é incrível Aliás Se procurarem pelo Marco Nas redes sociais Ele tem imensas coisas carregadas Sim, está Esta fiz do Pelé Quando foi esta coisa Do mordo dele Fiz esta do Pelé E se o teu coisa é a pad Ou é Samsung? É Samsung? Este é um Samsung Ah, se não mandavas aqui Para este aqui Mas deixa-te dar Mostra aí que eu mostro Ah, mostra aqui para esta câmera Estava a desbloquear Era um momento Com o seu agendor Era uma violência Pelo rolar Pelo rolar Rola aqui para Estás perto agora Fizeste agora Fiz agora Quando o Pelé faleceu Viram um bocadinho Para por causa da luz Ok, está em bocadão Ok Muito fixe Incrível Tu consegues Mas tu Eu já vi Tu fazes também isto Mas fazes por Encomendam-te Encomendam-me Outras vezes faço Por cortesia Porque assim como tu Como tu podes Tocar de borla Sim Uma pessoa tua amiga Porque apetece Que é a tua atividade O microfone apete a tua boca Que a gente passa a falar Mas normalmente Normalmente faço comercialmente No tempo que me resta Livre Pronto E nesta altura do princípio do ano Ainda não há tantos concertos Como já há mais no verão Acaba por teres aqui um hobby Sim, sim Um hobby Um hobby Que acaba por ser profissional também Exatamente Serve às vezes de marca De De Cortesia De marca Tens preços estabelados Quem quiser uma obra de arte destas Ou é feito ao orçamento É o orçamento Normalmente Depois eu dou sempre o mesmo preço Mas fica muito caro É pá, por exemplo Pediram uma vez Do Carlos Paredes E quando me disseram Mostraram a fotografia Era a cara do Carlos Paredes A pegar na guitarra Só a guitarra Demorou-me três vezes mais tempo Que a própria cara do Carlos Paredes Várias cordas A cara do Carlos Paredes Não tinha tanta corda Exatamente E muitas cordas Não, queriam com a guitarra portuguesa E eu te invitar a fazer aquilo ao pormenor Percebes? Ainda por cima era de corda dupla Que linha doce cordas São doze Mas fica coisa para a gente gastar mais ou menos o quê? Se a gente quiser oferecer uma prenda à nossa mãe É pá Eu digo por internet Por internet Porque imagina tu É só muito acústico Não, mas é que há pessoas que depois Eu posso querer fazer mais barato Atendendo É como a prima Marília também Às vezes faz mais barato É uma questão de a gente conversar Eu tenho um preço relativamente tabelado Mas às vezes sou um bocinho de robinhos boscos Mas não é coisa para ficar muito cara Não, não Às vezes sou tipo robinhos boscos Rouba os ricos e desconto nos pobres Olha Antes A seguir vamos voltar à tua música Mas a malta no chat Eles estão a fazer spam E eles estão a pedir Isto está espetacular Eles estão a fazer Tu consegues mandar isso para o meu WhatsApp? Consigo Então manda-me aí para o meu WhatsApp Para eu pôr em fullscreen aqui Que essa do PL está inacreditável Isto está espetacular Eles estão a fazer spam Não sei se estás a ver Eles querem que tu ouças uma música Do Emmanuel que é o IC2 É o ISPAM Vamos nessa Vamos nessa ouvir o ISPAM Espera aí Manda-me primeiro isso para o WhatsApp Depois ouvires esta música Emanuel Não és homem para mim Eu mereço muito mais Já fazeis uma porção dessa música Então posso fazer Posso fazer Eu sou boa demais Para ti É preciso pôr bolinha, não é? Eu sei Oh, foda-se És menos eu sou mais Tu és mal E eu bem Já mandaste para o meu WhatsApp Eu sou uma rosa Não tens neto? Tem flor Vou pôr nesta Dinheira nesta E tu o espinho Que ela dá Tu és a minha dor Não consigo mandar para o WhatsApp Sabe isto? Maior Não há Era aí E aí para eu tirar uma fotografia Não és homem para mim Eu mereço muito mais Não és homem para mim Eu mereço bem melhor Não és homem para mim Se não ouves os rosais E só a ti tens amor Eu estou a fazer música de companhia Não és homem para mim Não é que nós estamos aqui Só dois minutinhos Nós estamos aqui Que eu quero passar Não és homem para mim Tu não me dás o que tens Eu quero passar isto Só tens amor por ti Não és homem para mim Nem és homem para ninguém É porque isto Isto merece ser visto em full screen Espera aí Deixa-me só uma só Eu enganei É pá Estava a mandar Enganei Enganei Ok já mandei Metem em full screen Já está Olha aí Olha aqui o pormenor Isto é desenhado por este senhor Que vocês estão a ver aqui à frente Já está ali Está ali Isto é desenhado por este senhor Que se chama Marco António E que tem uma Eu que ela é Tu és um gênio De quem eu era fã De quem eu era fã Não é que eu seja muito adepto Para o futebol Mas quando era miúdo Estava muito pelé Espetacular E pronto Então se a gente quiser Encomendar uma coisinha destas Desenhada em Ou vão ao Facebook Dos Lucky Duckies Ou do Marco António E escrevem-me lá Para pedir encomenda Quero ver a foto Porque depende Se um careca é mais barato Do que uma mulher Cheia de caracóis Há sempre um desconto Não se gasta tanto Para o hotel Bem Então Ah Desculpa Desculpa Houve esta E depois já vamos voltar A músicas de Lucky Duckies Porquê? A malta juntou-se ali E eles estão a fazer Juntaram uma grupeta Já 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 Uma grupeta de malta Que querem que tu ouças o IC2 Tu não cantas o IC2 aqui Há dois anos Eu já não canto o IC2 aqui Há bastante tempo Há bastante tempo E é uma música Desde a primeira vez que a vieste E é uma música que merece Merece Ser revisitada Vamos revisitar Vamos revisitar Ou seja É uma música que continua aí Nas redes sociais Sim Por todo lado A toda hora Porque estão-me sempre A mandar aquilo para o TikTok Sempre a mandar aquilo E estão-me sempre a identificar Em várias páginas Mas vale a pena revisitar Porque o Marco Precisa de ouvir Marco António Já alguma vez andaste na IC2? Já Então esta música Foi escrita Pelo Emanuel Precisamente sobre Coisas que acontecem Vais fazer muito hardcore Ou mais ou menos hardcore? Não sei Escolhe tu Mais ou menos hardcore Mais ou menos hardcore Assim Convém não puxar Até porque ainda são 11h30 Sim Isto é só o título Aqui do Marco Conhecer É verdade De um coelho Já nunca antes isto A segunda vez que cá foste Já foi há um ano e tal Nunca mais cantaste isto Olha aproveita aqui Desculpa lá Antes de ele começar a ficar Sim 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 O esboço Antes estava do Podes-me mostrar Que o teu telemóvel Posso Mas tenho que Pera O Nuno Rogério É o esboço ainda O homem da guerra Este era o esboço Agora peraí Agora vou-te mostrar Aqui Mas está aí outro Ele Ah Aquilo era o esboço E este é o retrato Ah ok Então peraí Estás giro Ah primeiro fazes aquele esboçozinho E depois fazes Tiras as medidas Já consegui Já consegui Vou pintando Uh Emanuel também costuma tirar as medidas Sim e depois pinto Está certo É eu Estás a ver quem é a pessoa O Nuno Rogério Já sim senhora Tiras as medidas E pôs Deixa eu mostrar Peraí Ele e a mulher Faz aí Já está aqui Isto era o esboço Já está ali Já está ali O lugar das corridas Olha fiz Olha estou a mostrar ali E depois Disto Passou A isto Ai desculpa Ok A isto Já Ali já está Está um delay Ok Pronto É isso Impecável Espetáculo Vamos à música IC2 Marco Desliga isso agora Agora Precisamos da tua atenção Agora para a música É uma música Erótico-romântica Erótico-catastrófica Vou pôr bolinha Vou pôr bolinha Tem que pôr bolinha Desculpa lá Pôr simples não Que eu não sei A gente nunca sabe Já está Marco António Joaquina desgraçada Andavas toda torcida Tinhas a coisa encarnada Por seres mulher da vida Andavas com o Zé Porqueiro Depois com o João Nabo Fodias por qualquer dinheiro E até comias no rabo Tu tens uma pancada Tu és a vaca tal Fales desde espanholada Até autocarretal Se és mulher da vida Só andas a montar bois Acabarás toda torcida Na berma do IC2 Anima meia para o Oeste Erras puta de autoestrada Agora estás na Nacional Fizeste uma grande jornada De norte a sul De Portugal Andavas com o Zé Porqueiro Depois com o João Nabiça Eias por qualquer dinheiro E chupavas qualquer Tu tens uma pancada Tu és a vaca tal Fazes desde espanholada Até autocarretal Se és mulher da vida Só andas a montar bois Acabarás toda torcida Na berma do IC2 E então Marco gostaste? Era só isto E pá Publicamente não posso dizer gostoso Em privado Já tirei a bolinha Em privado achei-me essa piada Pronto era só isto Em privado achaste-me Em privado sim Mas publicamente não posso Como é o público É um público de ser Não pode achar É um público como deve de ser Não pode achar Não é como o meu público Não é que é um público Não pode achar Que eu acho piada A estas coisas Então olha Para contrastar agora aqui Tu és o autor Sim com certeza Com certeza O orgulho É o meu orgulho Que eu tenho De ter feito isto uma vez Graças a Deus É um orgulho É que tu ainda me surpreendes Cada vez mais Não é que isto é Isto é um tema Para além de um grande intérprete Entrép-se Sou um grande intrép-se Sim Intrép-se És um grande autor Depois mais para o fim Posso cantar uma coisa séria também Outra coisa séria Por favor Tens outra nova Tenho outra Mas séria Séria bonita Que queremos ouvir A menina do balcão é do Caraças A menina do balcão A menina do balcão Tem outra que se chama Par de Jarras Ui Olha Ok My Way Agora Frank Sinatra Está bem Há por aí Frank Sinatra O My Way Se tu não levas a mal Eu vou dedicar A ti mesmo Olha Desliga-me só a guitarra Porque tu És um lutador Um jovem Ainda posso dizer Jovem talentoso Até aos 45 anos Tens direito Ao subsídio Do jovem agricultor Ah é Não sabia Até aos 45 E a verdade é que tu Tens traçado Uma carreira Por amor à música Sem muito calculismo Do que é que tu vens a ser Vais sendo E esse teu vais sendo Tens feito à tua maneira You did it your way Muito obrigado E eu revejo-me um bocadinho Na tua postura Na tua postura Porque também Tenho feito à minha E a todos nós Que temos tido sucesso Com alguma singularidade Temos feito à nossa maneira Portanto A todos aqueles Que Têm sucesso E o sucesso É relativo Não tem nada a ver com dinheiro Tem a ver com O sucesso é nós estarmos bem Vem do latim Su Ceder E aí está ele É isso Escusavas de ouvir esta Escusavas de ouvir esta Vem do ceder Vem de cadera Vem de cair Su cair é assim Cair Bem para a frente Dás mais um passo em frente E levantaste novamente Vem de sub mais cadera Su ceder And now The end is near And so I face I traveled it And every highway Por aqui fiz a uma Highway La 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 la啦 Lalalala 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 Am É... Vagimos seguinte... É... Ai, 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 ai... Ai David Antunes, forma também tinha que terminar este concerto. Ah... Ai não, não, não... Não, ai... La 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 And did it. Ai, não. Ai, Nossa Senhora del Rovio. Era a plaza de Espanha. Não, era a plaza de la Figueira. Ai, quando vi Maria Dolores. Quando vi Maria Condores. Ei, ei, ô puta, eu estou querendo fechar a música. Calma, calma, vamos a encerrar-la. Quando vi Maria Dolores. Quando vi Maria Condores. Oh, pah. Ok. Ai, José Lito. Ai, José Lito, o cantor, o presunto, o jamão. Ai, did it my way. Tu tens uma paixão por Espanha. Ai, não. Tens uma paixão por Espanha. Não, eu gosto de brincar. Tens uma paixão por Espanha, maluco. És gajo para ir muito a Espanha, não? Sim, para comer as tapas, é la tapita. E Manuel? Los montaditos. Eu não tenho a opinião formada. Não tenho a opinião formada. Já cantavam poucos, disse o Rodrigo Maio. Já cantavam poucos, já, já. Já cantavam poucos. Já cantavam poucos. Olha. Eu estava ali a dizer que vou cantar O Filho do Recluso. Aí, opa, ô, irmão. Eu lamento muito a minha paixão. Não me quero ouvir. Não, eu quero ouvir aquela tua música séria que tu disseste. Não, não é equivocado. Não. Queres agora? Sim. Achas que... Sim. Como é que chama a tua música séria? Chama-se Par de Jarras. El Par de Jarras. Sabes que eu depois vou fazer uma brincadeira com a tua música, que já sabes o que é que vou chamar. Tu vais fazer o que tu quiseres. Par de Corners. Claro, tu estás a pôr a jeito com um título desses. Está bem. Par de Jarras. Par de Jarras. Ok. Oh, Nuno Marques. Não puxe sempre o Emanuel com o filho. Oh, Miguel Gonçalves. Está sossegado. Eu hoje estou aqui só para provar que não sei cantar só porcaria. Não é subterrâneo. Há uma terra ali ao pé de Belomonte. Chama-se porcaria? Não, chama-se Caria. Caria, Caria. E depois tu podes passar a Terra da Estrela, por uma estrada ou por outra. Ou porcaria. Tu vais por onde ou vais... Normalmente por porcaria. Porcaria. Chama-se a esta figura quando misturas duas palavras. Ou porcaria. Ah, então Caria. Eu conheço... Caria. Sim, fica ao pé de Nadia. É... Não, não, não. Não, não. Não, não. O pé de Belomonte. Belomonte. É a terra... Não dá um restaurante que recomendo e passa publicidade. Mal, mal. Bebiana. É a terra da avó Virinha. Eu já a levei a casa e sei o que estou a dizer. Espera aí. Caria não fica ao pé de Nadia. A avó Virinha. Ah? A avó Virinha. Por suposto que é assim. Tens razão. Isso é Coria. 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 As termas da Coria. As termas da Coria. Tem lá o hotel das termas da Coria, da Cadia. Está bem. Desculpa. Está bem. É o Miguel Neves. Está bem. Pede Nadia. É a Coria. É o João do Céu dos Esos Lockheedegues. Nuno Marques. Desculpa. Para a câmara. Ok. Então, como é que se chama a música? Agora vamos no momento sério. Tenho o tempo... Apresenta a música, a canção, o festival da canção. É uma música muito linda que eu fiz uma vez. Chama-se Par de Jarras. Que depois o David vai fazer uma versão que se chama Par de Cornas. Mas é só mais tarde. Como é agora? Agora é uma música séria. Não tenho-te emoldurada, feita a minha namorada, na mesa de cabeceira. Num retrato bem vidrado, comigo sentado ao lado, em amena cavaqueira. Parece um casal feliz, mas não é o que se diz. Há muito que não me agarras. Já há sorriso acima treira, noutra mesa de cabeceira, noutro belo par de jarras. Adeus amor, minha cegueira. Vou te tirar da minha mesa de cabeceira, esquecer-te ai, como pedias. Porque fugiste já há mais de 15 dias. Vou virar essa moldura, para manter a compostura, quando te cruzares comigo. Para não ganhar comissão, quando tu fores pela mão, pela rua com o novo amigo. Reparei, foi mesmo agora, já está mais do que na hora, esquecer-te ai, como podias. Visto que desaparecida, andaste toda a minha vida, já há mais de 15 dias. Adeus amor, minha cegueira, vou te tirar da minha mesa de cabeceira, esquecer-te ai, como pedias. Porque fugiste, já há mais de 15 dias. Esta letra está genial, muito bom, muito bom. Era só assim, era só assim. Emanuel, deixa-me dizer publicamente, e contar aqui mal está a ver isto, que tu és dos maiores gênios que eu já me cruzei na vida. Não é nada. És dos maiores gênios que eu já me cruzei na vida. O máximo de gênio que eu quero ser é da lâmpada. E agora a lâmpada é a letra. É pá, acabei de fazer um elogio que vai ficar para sempre guardado no YouTube. Eu vou-te pedir, e daqui 30 anos vais ver esta coisa e vais ver... Eu vou-te pedir se tu fazes uma canção para os lacunas. O David acha que era o maior gênio que passou na vida dele. Não, eu acho... Tu és dos maiores gênios que já passou à frente, pronto. Estás um gênio. Eu acho que ele podia fazer umas letras, umas canções... Mete o microfone ao pé da boca quando estás a falar. Ele devia fazer, eu vou falar com ele, temos que... Eu tenho que fazer uma ou duas canções, no mínimo, para os Lucky Decks. Isso era maravilhoso. Com os arranjos de Lucky Doquianos. Um bocadinho. Ficava giro. Olha, só para... E até em algumas tu vais entrar com aquela voz da Elliot. Deixa-me só dizer... Lá, lá, lá. Deixa-me só dizer... Não sei se vocês que estão a ver isto repararam. Mas atrás deles está uma placa nova. Olha ali. Garage. Muito giro. Muito giro. Está muito giro. Sim, sim, sim. E tem ali outra para pôr para a semana. E está aqui o da cerveja. E esta carica da Coca-Cola também que está aqui... Ah, está fora do ecrã. Mas está ali a carica de Coca-Cola. Está ali. Carica de Coca-Cola muito giro. E tem ali uma placa nova também que trouxe, que está aqui para pôr. Pronto. É só para depois não dizerem que quando vocês mandam doações para o canal que eu gasto tudo em pinga. Não. Não me cagastes tudo em pinga. Não me cagastes tudo em pinga. Não me cagastes tudo em pinga. Como diz a malta do Quinzena, coisinhas boas para a gente. Coisinhas boas para a gente, exatamente. Coisinhas boas para a gente. É o que é preciso. Eu, por acaso, gosto. Digam-me vocês sinceramente. Mete lá aquela câmera. Não está bonito aquela coisa ali de garage service. Ah, está giro. Ah, está muito giro. Está ali um... Olha ali, olha ali. Não é para me gavar, mas está giro. Obrigado, Nuno Cardoso. Esfrega aí a lâmpada do Eugénio em direto. Esfrega-me a lâmpada. Nuno Cardoso, Nuno Cardoso. Nuno Cardoso, Nuno Cardoso. Can't take my eyes off of you. Pode ser? Vamos a isso? Vamos. Vamos. Gosta essa? Olha, posso só perguntar uma coisa? Sim. Tu não estás a beber nada? Vocês hoje estão se esquecendo de mim. Como não? Eu vou tratar... Tu não tens uma lata de Jack Daniels. Jaquim Daniel. Eu estou a beber a lata de Jack Daniels. Passando a publicidade, isso é inovador. Não o conheci. Mas sabe, vou-vos explicar porque é que eu hoje estou mais calminho. Para vocês que estão a ver isto. Vão ficar felizes. Eu hoje estou mais calminho porque amanhã vou fazer outro direto. Dose dupla esta semana. Ah, mas eu também posso vir. Sim, porque toda a gente sabe que tu não tens casa. Então vais cá estar. Sabes quem é que vai voltar aqui? Sabes quem é que vai voltar aqui? Quem? Vamos ter, para já... Quem? Espera aí. Para já. Vamos ter o Luís Sequeira. Foi um dos vencedores do The Voice. Ok. Luís Sequeira. Ok. Eu tinha montes de gente que ao longo destes dois anos mandaram mensagem. Deixe-me levar um dia aí o Luís Sequeira. E eu estávamos a falar online e eu meti-me com ele e comentei uma cena dele a dizer tu tens que cá vir, não sei o que. E ele, é marcares o dia. E eu, então está marcado para a semana. Amanhã. E ele, então está marcado. Sabes quem é que entrou nessa conversa também? A Jéssica Cipriano entrou na conversa assim. Quando o Luís for eu também quero ir. E eu, está marcado. Então vem os dois. A Jéssica vai voltar para um podcast aqui sentadinha. A Jéssica Cipriano. Eu não conheço o trabalho da Jéssica. Tens que conhecer. Tens que conhecer. Conheço mais a Rabbit. A Jéssica Rabbit. Tens que conhecer. Mas quanto a esse jovem... Cadê o Miguel Bravo? Essa é a pergunta. Não, mas deixa-me só dizer quanto ao Luís. Essa é a pergunta. Quanto ao Luís, ele é sobrinho do amigo meu e já o conheci há muitos anos, desde que eu era chavalinho e já tinha um enorme talento. E uma vez o tio disse se eu podia deixar o sobrinho dele cantar com os leque-deques no casino da Figueira no evento. E o miúdo surpreendeu-nos porque queria cantar o YouTube. Pois eu disse ao miúdo e contou da verdade. Sabes uma coisa? Gostei muito mais de te ouvir a ti do Cobono. E o miúdo ficou... Ah, não diga isso. A sério, puto. Não sei se acreditou em mim. Depois temos-nos encontrado noutras festas que o tio dele organiza e fiquei contente que eu conhecia o pai do Luís e não sabia que o pai era um grande poeta. O pai é que faz as letras do Luís. O pai. E o pai, para além de ser um homem ligado às artes plásticas, à pintura e à restauração, é um grande artista e ele é que faz as letras para o filho. Portanto, isto é extraordinário. Ver... Vi agora um programa de televisão na RTP em que a Mafalda Gamer fala sobre histórias de vida e que falava sobre o pai dele. Isto é o pai do Luís. Estava ele a falar dos poemas dele. Depois vem os dois e vejo uma cena muito gira, comovente, os dois no carro a cantarolarem no carro a cantarolarem uma canção que o filho gravou, letra do pai. Portanto, o pai dele será o homem para a minha idade e o miúdo, portanto, tem vinte e poucos, e tal. Mas, portanto, é giro. Um grande abraço para o Luísinho, pá. Espera aí, espera aí. Se não querem ouvir. Um grande abraço, Luísinho. Deixa-me só... Também tenho uma... Eu, quando a malta ameaça, canção da burra dou 20 euros dias do Pedro Ferreira. Olha. Queres ver? Era uma burra que era... E essa é esta música? Toda bem parecida, mas a burra não andava. Não tinha ralha, não andava nem para a frente nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. Eu a desesperar. Ai, que desespero meu. Falei-lhe de um burrico e a burra até correu. Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá A burra não andava para frente e nem para trás A mulher estranhava e eu não era capaz Eu não era capaz de fazer a burra andar Passava do meio-dia e eu a desesperar E eu a desesperar, que desespero meu Falei-lhe de um burrico e a burra até correu Tenho só um recado, tenho só um recado antes de vocês irem à música Um recado importante, o nosso amigo Luís Chambel Luís Chambel, sim, de Abrantes Manda aí uma música para o pessoal da farmácia do hospital de Abrantes Que estão de serviço e estão sempre connosco É verdade, Sestior Malta que está no serviço da farmácia do hospital de Abrantes Um grande abraço e obrigado por estarem sempre aqui Ó Luís Chambel, um dia desses fazem um vídeo para mostrar E mandam-me por WhatsApp Atenção, se quiserem mandar mensagens por WhatsApp Que eu posso ler aqui E até posso pôr aqui no ecrã Estás-me ficar cansado e embarco Não, não, é que o problema Andam a saltar-me lá por lá Pode ser gases Se não quiserem mandar uma mensagem pelo WhatsApp Ascorredosis Espera aí, só um bocadinho, deixa-me só dizer isto Mandem-me mensagem no WhatsApp e tirem fotografias De onde é que vocês nos estão a ver Se estão a ver na sala E eu daqui a seguir esta música Vamos mostrar as fotografias que nós recebemos Só para a gente perceber onde é que vocês nos estão a ver Às vezes tens malta na estrada Estão parados na área de serviço Deitados a descansar um bocadinho Estão a ver Tens malta na farmácia do hospital de Abrantes Onde é que está a malta esta hora? Tens malta deitada na cama A ver na televisão do quarto Para subir o YouTube para a televisão Tirem fotografias e mandem para este número Apontem o meu número de telefone Vamos ver quem é o vencedor Quem é que está no sítio mais estranho a ver isto? E atenção, comissões de festas Concerto da vida entre um desaminado Apontem o número de telefone também Sim, mas para Emanuel Moura também é fácil Também podem ligar para ele Também podem ligar para mim O número de telefone é 93-411-7285 Vou dizer mais uma vez Se quiserem apontar 93 Tirem uma fotografia e mandem para o 93-411-7285 Mas mandem por mensagem Não comecem a ligar Está aqui a Cláudia dos Lucky Ducks A dizer para eu beber água Bebe água É a Cláudia A Cláudia que era para ter vindo Isto é um chá Isto é um chá Ela amanhã tem que fazer uns testes médicos Pronto Está aí água? Não Bebe água, Marco António E ela diz e tu bebes Há água, mas só que é ardente Sim Então vai Serve Vamos lá então Vamos ao Can't sing my eyes of a view Onde é que tu vais? Tens de sentar ali Sossegatinho Ele vai buscar a cerveja Que eu posso sentares aqui Sossegatinho Entretanto estamos a começar A chegar à reta final De hoje Ao reto final Não se preocupe Que amanhã temos Dose Essa semana temos Dose dupla Olha dois senhores Nelson Ribeiro Nelson Ribeiro Nelson Ribeiro E a puxa Lalalalalala Está bem Vamos Nelson Ribeiro Já estou a receber fotografias Da malta que está a mandar mensagens Para a gente A sério Spectacle Ai não esquecer o Stand By Me Não Não esquecer Eu apontei aqui Para não esquecer Vai-me lá Vamos lá então I can't help Can't sing my eyes of a view Ok é isto É que eu estou Fazer os acordos Yeah You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much At long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true I can't take my eyes above you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weird There are no words left to speak But if you feel like I feel Oh, let me know that it's real You're just too good to be true I can't take my eyes on you Everybody I love you baby And if it's quite alright I'll love you baby To all the lonely nights I'll love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't bring me down I pray Oh pretty baby Know that I found you stay And let me love you baby Let me love you You're just too good to be true I can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch I wanna hold you so much I wanna hold you so much That long lost love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true I can't take my eyes off of you I love you baby And if it's quite alright I'll need you baby To all the lonely nights I love you baby Trust in me when I say Oh pretty baby Don't bring me down I pray Oh pretty baby Know that I found you stay And let me love you baby Let me love you Hey boy I'm gonna jump Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Blah 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 Tu interpretación Has sido muy preciosa Olha estamos a chegar Estamos a chegar ao final Deste podcast Fomos duas horinhas Bem passadinhas Antes de chegarmos ao fim Vamos cantar mais uma Que vai ser de surpresa Mas devíamos cantar o stand by me E podíamos cantar a dos dos colegas Calvin Klein Mas já sabes Se tu tocares eu sei Mas não pode ser naquele tom Mas eu não me lembro da música Guarda para amanhã Guarda para amanhã Faz amanhã Amanhã faz amanhã Penseiamos a seguir Penseiamos a seguir E para fazermos amanhã Olha deixa-me Ok O que é que eu ia fazer Ah O que é que eu ia fazer Eu ia fazer Fly me to the moon Let me play among the stars Marcos Gypsy King Aí é tanta foto Quando vi Mariano Louren Espera só um bocadinho Deixa-me ver aqui Estas fotografias agora Então vai Vamos ver Como é que estamos Em termos de nudes Nudes? Eu queria ver Nudes não O Valzense é de resposta Como é que eu passo isto? Espera aí O Valzense é de resposta Não dá-nos a resposta Eu quero passar a isto Houve nada A visita Olha eu aproveito Para dizer A todos os nossos ouvintes E demais pessoas Que estão a assistir Que vou fazer Um espetáculo de músicas Com bolinha No próximo dia 24 de março Em Odiasher Lagos E que há bilhetes à venda No meu site Em www.emanuelmora.pt Para quem quiser assistir A fados humorísticos Preciosos e fofinhos Também no meu site Pode comprar O seu ingresso Para Teatro Chábia Pinheiro Nazaré No próximo dia 5 de março E se cobrar Os próximos 5 minutos Habilita-se a ganhar O treino de cozinha Com pegas e ouro de lei E termostato na tampa Para poder Cozinhar em pirâmide Era só isto Eu aproveitei É a maestra É a maestra Porquê que eu não estou Porquê que eu não estou A conseguir Passar Para aquele ecrã Não estou a conseguir Passar para aquele ecrã E queria conseguir Passar para aquele ecrã E não estou a conseguir Passar as mensagens Para aquele ecrã Isto é uma televisão Mesmo assim A televisão é mesmo assim Uma televisão É como pertence É mesmo como pertence É como para isto Da FNAC Hã? Já vi uma coisa Deste chame na FNAC Acho que é É a roda Anda a roda Rotativa Olha Roda 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 Foi de repente Isto é que é uma coisa Epá Eu não estou a conseguir Espera aí Mas vou conseguir fazer isto assim Espera aí Espetacular Fazemos assim Guardar Ah ok Partilhar Para conseguir Fazendo aos bocadinhos Então vai Esta primeira fotografia Que eu vou Faz assim Passa para o iPad Que eu vou passando As fotografias Que a gente está a receber Esta primeira fotografia Que nós estamos a receber aqui É Ah mas Vocês não Ah dizem Boa noite amigos Sempre que há diretos O serão é sempre assim Grande abraço Da família Silva Em Carraseda Das Iães Depois podes chegar Em Carraseda Das Iães Vamos ver Vamos ver a fotografia A fotografia Carraseda Let me play Olha está aqui O Luís Chambelo Sim Ai que espetacular Reencaminhar Para o O iPad Epá Isto assim dá muito trabalho Eu não estou conseguindo Vou só mostrar mais esta E o resto eu mostro amanhã No Direto Amanhã Eu não estou conseguindo Dar vazão a isto Dar vazão a isto O que podes é Nos comentários Amanhã Não não é isso Eu tinha aqui um cabo Que agora já não tenho Que eu ligava diretamente Como o iPad está ali E dirava ligar Diretamente Mas ele hoje Está a se armar em parvo E não está Está bem Vou mostrar o Luís Chambelo Que está na farmácia Está na farmácia Do hospital de Abrantes O que é que toda a gente escreve Enganei Me enganei O Luís Chambelo O Luís Chambelo Está no hospital Está no hospital de Abrantes A mandar um grande abraço à gente Já gostava de ouvir o Enganem Está tanta gente a falar do Enganem Não queres ouvir o Enganem Não queres ouvir o Enganem Achas que estou-me a enganar a mim mesmo Um grande abraço para o Luís Chambelo Não queres ouvir o Enganem Mas o Enganem é de Bolinha também Sim, sim, sim Agarra na guitarra Canta o Enganem para ele Estamos a fazer um Remember Da tua primeira vez que a vieste É uma versão em português Do Enganem Vocês estão a fazer spam Enganem 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 É assim É assim A história Vamos lá Isto vai ser rápido Certo dia ia com a minha Sofia Lá para os lados da Guiara Ele está a ver este microfone Ele está a tirar as vidas ao meu microfone Estava a ver ele a fazer assim Estás armado em Madonna Certo dia ia com a minha Sofia Lá para os lados da Guiara Com o calor que mata De fato e gravata Parámos para orinar Ela é muito rosada Como é bem malvada Olha-me com ar para o tenheiro E eu perdi o controlo E dei-lhe com o tarolo Mesmo contra um pinheiro Mas enganei-me Não pus no cu Enganei-me E quem sofreu Foste só tu Enganei-me Ou viam-se os berros no Peru Enganei-me A bola encarnada E metabola Enganei-me Não pus na... Enganei-me E quem sofreu Foste só tu Enganei-me Ou viam-se os berros no Peru Enganei-me Enganei-me Ela era vivida E ainda nem tinha sido E eu tinha que conhecer Aquelas encas largas Que quando te agarras Dá vontade de comer Ela tinhas tudo Tinha dentes e tudo Não deixava ninguém fugir E eu vi-me primeiro Agarrada ao pinheiro E ela teve que engolir Deixas-me Mas enganei-me Não pus num lado Pus no outro Enganei-me E a coisa deu para o torto Enganei-me E a sendo um homem morto Enganei-me 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 Não pus na... Enganei-me E quem sofreu Foste só tu Enganei-me Ouviu-se os berros no Peru Enganei-me Enganei-me E fui da U Fui da U Enganei-me Fui da U Fui da U Fui da U Enganei-me Fui da U A reação dele é Foo Enganei-me Enganei-me Desliga-me a guitarra Pus amigos Marco António Foi um prazer ter-te aqui É daqueles mentes que eu digo Ainda bem que a minha mãe já caiu Para não presenciar estas coisas Meus amigos Olha Tu foste para o programa Com aqueles ordinários Deixa-me dizer-te uma coisa O ordinário é que ele está na ordem Sim, sim, sim O desordinário é o que se desordena O povo é que é mais desordem O ordinário está na ordem O extraordinário sai fora delas Meus amigos Foi um prazer estar convosco Obrigado pelo convite Obrigado eu por teres Foi divertido Já tinha saudade das nossas brincadeiras No tempo dos jurados Do All Together Now Muito fixe Estavas mesmo por cima de mim? Pois, estava Já mudávamos de lugar de vez em quando Mas ele era o homem Que fornecia o catering e as bebidas Era o diretor de F&B Do Foods and Beverage Do All Together Now Boas bebidas, boas comidas Nunca mais me esqueço Do Choricinho Que ele trouxe caseiro É, lembras disso Cheirava tão bem Mas, pô, mas havia lá Muitos vegetarianos Ah, eu não Não toque no Chorice Ervanários Não toque Eu sou um copo Não, mas aquilo O All Together Now Foi uma experiência engraçada Tinha A Jéssica devia estar aqui Tinha muita pindere Se a Jéssica estivesse aqui Ele estar Estavas bem lixado agora Ok Ah Eu gostaria Não Sim Eu gostaria Não gostaria Não como nada Com o grelo Ligamos à Jéssica Para falar com ele Se calhar é melhor Ataído Hã? Ataído Não Bem Espetacular Olha, gostei muito de conhecer De conhecer o outro lado Mais descontraído Mais Do Marco António Do Marco António É, o Marco António Gajos na nariz empinado Sabes o que os espanhóis dizem Aqueles gajos na nariz empinado Este homem é som de cheira a nuvens Na Galícia Que é um cheiro a nuvens Ele é som de nariz empinado É um cheiro a nuvens Não, eu sou um gajo descontraído Cheira a nuvens Nunca tinha ouvido essa expressão Cheira a nuvens É som de cheira a nuvens Cheira a nuvens De Galícia De Galícia De Galícia Foi Marco Marco Rodríguez Del Cátria Galícia Que é a nuvem Cheira a nuvens E a terra é escuro E a nuvem É a única luz Que você vê Não, eu não vou Ser medo Não, eu não vou Ser medo Só assim As long as you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me Stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand by me La, 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 la Com o nome, you're a dopey Slap some mud on the hall The roof is laked like a strainer There are lots of ratchas in the hall Speedy Gonzales Why don't you come home? Speedy Gonzales Oh, come and leave me all alone Hey, Rosita, down to the can, to the, to the, to the, to the, to the, down to the quinzena They even grints and sweet tequila La 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 Your dog is gonna have a puppy And we're running out of coke No enchiladas in the icebox And the televisions broke I saw some lipstick on your sweatshirt I smell some fa-fum in your hair But if you try to keep it messy Don't bring your business back a hair Oh, Speedy Gonzales Why don't you come home? Speedy Gonzales Oh, come and leave me all alone And then Speedy Sang to Rosita That Mexican song about marijuana La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puedo caminar Porque no tengo Porque no falta Marihuana que fumar La cucaracha La cucaracha Ya, ya no puedo caminar Porque no tengo Porque no falta Marihuana que fumar You better come home, Speedy Gonzales From the town of the road Stop all your drinking Convidado esta noite Marco António Dos Talaqui Tuckis E Manuel Moura E eu volto amanhã Com Luís Sequeira E Jéssica Cipriero Lying the piano La 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 Why don't you leave me all alone La 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 Oh, Speedy Gonzales Speedy Gonzales Why don't you come home? Speedy Gonzales Oh, come and leave me all alone Hey, gringo, that synaptic Is the end of this song La 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 Aos amigos, até amanhã, se Deus quiser Convidar esta noite The Lucky Dockis Marco António E o Emanuel Moura Obrigado a todos vocês Não se esqueçam Digam ao YouTube Que este foi um directo espetacular E metam um gosto no vídeo Se quisiste acabar E até amanhã, se Deus quiser E obrigadinho pela companhia Até já Este foi um show muito precioso Muito precioso Obrigado